600 milhões de reais. Este é o valor estimado do contrato assinado entre o governo do estado do Piauí com o Banco do Brasil para custear despesas de capital na forma de investimentos, constantes na lei orçamentária anual 2013. A exemplo de obras de mobilidade urbana, pavimentação e recuperação de rodovias e outras ações estruturantes em diversos municípios do estado. Outro aspecto também é que o governo tem um projeto de abrangência da banda larga ao longo de todos os estados, todo o estado. Então esse projeto vai possibilitar também que a gente possa dar continuidade a esse projeto de acesso à população para a banda larga, no estado como um todo. O contrato vai beneficiar a capital Teresina e várias cidades do interior, como a cidade de Picos no sul do estado, que na oportunidade da celebração do contrato, representou os demais municípios na pessoa do então prefeito Kleber Eulálio. Nós vivemos um momento muito difícil na administração pública. Os recursos são insuficientes. Nós temos que cumprimentar o governador, parabenizá-lo pela sua coragem, pela sua determinação, de buscar esses recursos fora, através de empréstimos e claro, como representante de Picos, agradecer também pela parte que está sendo investida na minha cidade. Entre as ações contempladas através do contrato estão áreas de aspecto da mobilidade urbana. Construção de avenidas, duplicação de vias, construção de pontes, pavimentação da zona urbana, construção de rodoanel, enfim. É uma obra que cuida da mobilidade urbana. Após a assinatura do contrato, o governador Wilson Martins viajou para o estado da Bahia, onde foi participar da solenidade de lançamento do Plano Safra. Vamos a Salvador cuidar do Plano Safra, dar uma discussão com a presidenta Dilma e brigar por mais recursos também para o setor primário. Nós já temos um bom crédito, mas nós vamos reivindicar que possa haver a desburocratização desses créditos.